Olá, gente linda, tudo bom com vocês? Ei, menino bonito! Gente, nós estamos indo aqui no médico porque vocês lembram que o Vicenço teve um acidente no joelho ano passado, né, Vi? Que até, inclusive, ele não conseguiu entrar no time de futebol da escola no time de futebol da escola por conta do joelho machucado só que ficou uma cicatriz muito feia eu vou mostrar pra vocês lá dentro ficou muito, muito feio e aí, né, a gente decidiu trazer ele no médico pra consertar porque ficou feio, ficou alto, ficou com uma quelóide gigantesca então, assim, eu acho que ele deveria ter tomado pontos na época que aconteceu mas o médico que eu levei falou que não era nada que ia desinfeccionar e ia ficar tudo bem só que não ficou, então a gente veio aqui no dermatologista pra ver o que eles vão fazer, né eu mostro pra vocês o que vai acontecer sobrinha vem junto comigo sua carisa tem trabalho hoje à tarde e aí ele teve que ficar com o dia em casa de tomar que eu também tô trabalhando aí vim só eu no ovo olha, gente, como é que ficou, tá vendo? ficou alto, tá vendo? ó, bem alto mesmo, né, fi? dói? dói, né? não dói, dói muito ai, gente, ó então é assim que ficou, tá vendo? eu não sei se vocês lembram na época que eu mostrei como tinha ficado, né quando tava ainda bem machucado mas agora tá assim, cicatrizou só que tá bem alto, tá bom? então a gente vai ver se o médico consegue consertar o único problema que nós temos é que amanhã eles vão pro Brasil, gente ai, eu tô triste se é nem assim você aparece tá, amanhã eles vão pro Brasil, gente e aí o que que acontece? ele precisa resolver isso aí só que não vai dar pra resolver hoje, eu acho porque é, eles vão viajar uma viagem longa não sei se vai cortar aquela parte ali se eles vão tipo, costurar não sei o que eles vão fazer, entendeu? então eu vim pra eles avaliar e dizer o que que eles vão fazer e aí a gente vai ter que marcar pra quando eles voltarem só que eles só voltam só volta no finalzinho de julho aí já viu, né então tem que marcar pra agosto alguma coisa mas é isso, gente mas vamos ver se resolve já eu volto pra falar o que foi decidido bom, minha gente o que aconteceu? eu não consegui nem filmar, gente ai, minha nossa senhora a moça falou assim que ela ia aplicar um produto, né com a injeção, obviamente dentro pra ver se aquela queloide porque virou uma queloide gigantesca se ela abaixava ela falou, vou pôr o produto, né vou aplicar o produto e deu também um deu 30 dólares uma pomada aqui, essa pomada tamanho de um de uma pasta de dente como é que fala? uma pasta de dente não do tamanho de uma pasta de dente de, como chama? aquelas amostra grátis olha isso, gente 30 dólares só que ela falou que ela é uma pomadia profissional, né esperemos que sim e aí ela falou pra eu voltar daqui um mês obviamente como eles vão pro Brasil não vai poder voltar em um mês vai ter que voltar quando voltar, né vão ficar quase dois meses no Brasil e é isso, minha gente então ela aplicou tudo vamos ver se abaixa eu vou mostrar pra vocês conforme, né eu puder ver porque eles estão indo amanhã então eu não vou ver ele por esse mês e pouco até falei pra ele você põe a pomada todo dia, né e aí vamos ver eu vou pedir pra ele me ir falando, né como é que vai estar e é isso, gente agora vamos esperar esperar que melhore pra que ele, né assim, vai continuar a cicatriz mas pelo menos não vai ficar alta feia com essa queloide, entendeu mas vamos ver mas é isso, gente foi isso que aconteceu 30 dólares tem que pagar toda vez pra você vir ver o médico, né o convênio ele paga o restante você paga esse que ele chama de copê né de tipo cooperativo você paga uma parte e o convênio paga toda vez é assim toda vez aí quando voltar tem que pagar de novo e ainda os remédios, né tipo, então mas é isso, gente a mesma médica da bolinha aqui, ó aí eu falei pra ela ai, olha sou eu de novo ela falou nossa, tá ótimo seu rosto eu falei, nossa ela nem olhou eu tô com a verruga aqui de novo, gente mas tudo bem não vou ficar estressando quando eu voltar com ele aí de repente eu falo pra ela, né tipo, que a bolinha tá aqui de novo e tal o que que dá pra fazer ou procuro outro médico, gente porque, ai eu sou dessa ela é muito boa eu achei que essa aqui ó, ela não saiu mas assim como que fala ela não é alta mais ela tirou o carocinho que tinha essa aqui também essa aqui ficou ótima tá a marquinha mas ó, sumiu não tem mais nada mas eu com esse monte de marca na cara também não faz diferença, né mas enfim não é que esse monte de bereba na cara não faz diferença mas é isso, gente então agora vamos embora pra casa e aí depois a gente vê o que mais ó, gente deixa eu mostrar aqui rapidinho pra vocês ó, gente o vizinho colocou um monte de coisa aqui ó, pra doar depois eu vou mostrar pra vocês o que eu peguei pro Jake e tem esses dois e tinha mais um eu vou mostrar pra vocês é que eu já passei aqui e já peguei agora eu voltei só pra mostrar esse aqui eu tô achando bem bonito só que o moço falou assim pra mim que eu perguntei pro moço ele falou que isso aqui não é gaveta ele falou que é só encaixado tá vendo que nem tá ali como eu não tenho aquelas máquinas de cortar madeira e tal pra poder reformar porque senão eu faria uma outra coisa que se é sem móvel então eu não peguei ele tá aí aqui tem essa estantinha esse aqui eu tô achando legal that's nice aí tem essa estantinha aqui gente que eu não sei o que que ela é mas ela também é bem bonitinha ó e tá faltando alguma parte aqui em cima que eu não sei o que que é gostei disso aqui isso aqui não tava quando eu vim mais cedo tinha mais coisa gente só que aqui o Michael quer que o Vicenzo pegue esse desk aqui pra pôr no quarto dele mas eu acho que ele não vai querer porque ele quer branco e o desk é marrom e ele quer um branco eu comprei um branco pra ele só que nossa e ele é bonzinho forte ele é bem como fala bem tá vendo não tá bamboleando e é isso gente tinha mais coisa só que já pegaram tinha um abajur tinha um monte de coisa olha gente que bonitinho que o moço deu pôs lá na rua aí eu tava passando na hora que ele tava colocando eu falei nossa moço posso pegar ele falou claro pode olha gente tá perfeito vou mostrar pra vocês ó ele é um caminhãozinho de comida tá vendo oi Didi oi 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 olha tá perfeito o caminhãozinho ele é da Fisher Price o Michael falou que nem tá fazendo mais mas ó tá completo tem o taco aqui ó a pizza aí ali onde ela tá pondo é os cookies aqui tem todos os coisinhos ó ele faz barulhinho de tudo aqui tem os pedidos aqui ó abre e fecha mamãe ó tudo funciona gente ó os cartãozinhos você põe aqui ó ó aqui o forninho oi muito bonitinho tudo tudo perfeitinho ó funcionando aí eu peguei não é bonitinho olha gente eu vou mostrar pra vocês porque eu tô quase chorando pesadíssima gente eu não vou conseguir levar pra casa ai olha que linda 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 mas é muito farmhouse linda demais gente nossa eu tô apaixonada nela só que eu não vou conseguir levar gente eu vou mostrar pra vocês porque olha aqui meu carro olha aí a zona que tá aí dentro tão vendo não dá e ali tá meus produtos de limpeza e eu não vou conseguir levar ai gente olha isso que linda que perfeita nossa eu só precisaria dar uma reinvernizada nela então nem isso só lixar é só limpar ela tá cheia de pólen nossa é linda lindo ó vocês pediram lixo de rua quando eu acho eu mostro ó mas essa aqui eu queria eu tô indo pra casa chorando que eu queria olha gente pessoal pôs um monte de coisa aqui fora eu quero olhar ver se tem alguma coisa ó que bonitinho que eu posso usar olha esse aqui eu vou levar porque esse aqui dá de de farmhouse aqui não tem nada eu queria levar esse aqui mas ó tá quebrado esse esse aqui não vai dar nossa que lindo ele ah essa cadeira aqui eu queria ela mas o Marco não quer deixar eu levar ela porque ele falou que ela já tá aqui fora faz muito tempo tá bonita né gente esse aqui também tá mas esse aqui eu não tenho de cor e nem aquele ali nossa tá bonzinho tá bonzinho hi how are you tá bem tá bem bonzinho ah deu um ah ok ah vou aqui ok ah tá bonitinho hein gente eu vou levar aquele ali mas eu queria esse só que ó gente tá muito quebrado não vou conseguir arrumar eu acho ele quebrou puxa que pena que lindo que ele é esse banquinho acho que eu não vou conseguir arrumar vamos tapar mais coisa lá pra fora gente eu vou levar esse banquinho aqui e qualquer coisa eu venho buscar depois nossa tá lindo aqui o sofazinho esse é bonitinho gente bom pessoal então vocês viram tudo que eu peguei aí né das coisas das coisas que não deu pra mim pegar também aquele sofazinho eu ia pegar mas quando eu passei de volta já não tava mais e aquela estante farmhouse linda demais assim que eu saio com o carro parou uma pessoa atrás antes de eu fazer a curva eu já vi que tinha uma pessoa parada pra pegar então é assim gente não deu aí o que eu queria explicar pra vocês que muita gente fala ah você não faz lixo da vizinhança o pessoal lá da Flórida faz gente aqui não tem esses condomínios igual tem na Flórida dos povos ricos aqui todo mundo tem pelo menos aqui na minha vizinhança todo mundo tem quase a mesma classe social vamos dizer assim então não tem o pessoal põe uma coisa ou outra quando faz uma limpeza em casa quando compra um móvel novo mas assim não tem essa quantidade de lixos tipo não tem gente rica aqui jogando um monte de coisa fora então não tem como eu fazer esses vídeos gente eu faço quando eu acho coisa na rua entendeu então deu sorte desses dias aí eu tá passando e acabei encontrando esses daí que vocês viram mas eu tô sempre de olho gente se tiver coisa que dá pra mim fazer vídeo que dá pra mim mostrar pra vocês eu mostro é que não tem nenhum condomínio rico aqui assim que eu conheça que dê pra mim ir lá e tipo assim ah eu vou fazer o lixo dos ricos não tem pessoal bem que eu queria que tivesse que eu já ia trocar todos os móveis aqui de casa mas enfim né por isso que vocês venham indo nos thrift store porque no thrift store eu consigo achar algumas coisas por um preço bem né em conta 20, 30, 30, 40 dólares coisa assim mas em conta de móveis né que dá pra fazer coisa mas eu tô reformando alguns vocês vão ver nos próximos vídeos não perca tô reformando alguns móveis pra trocar alguns aqui de casa que eu acabei comprando eu voltei nas lojinhas que vocês viram naquele vídeo e eu peguei alguns móveis e eu estou reformando eles pra colocar aqui em casa tô fazendo vídeo de tudo vocês vão ver mas enfim eu quero só mostrar as duas últimas coisas que eu achei na rua né assim uma é o banquinho só pra mostrar ele melhor pra vocês eu também vou dar uma reformadinha e um outro carrinho que eu achei pro Jake outro dia ó gente então o banquinho vocês viram é esse aqui olha como ele é lindo gente eu na verdade vou manter ele aqui fora mesmo aqui na entrada da minha casa eu quero eu quero reformar essa bicicletinha aqui ó tá vendo que eu peguei de uma vizinha ela tava jogando fora eu peguei e aí eu quero reformar vocês estão vendo tá saindo a cor só como ela é de ferro eu quero comprar o de spray pra pintar aí aqui meus bonequinhos pra 4 de julho e tal depois eu vou mostrar minha decoração mas esse aqui é o banquinho ó gente eu vou reformar ele ele vai ficar aí fora mesmo eu vou pôr umas plantinhas nele e esse aqui foi o outro gente que eu achei olha que bonitinho o povo tava doando também aí eu não resisti peguei ó tá até saindo ali os adesivinhos tudo mas é bem legalzinho e ele gosta gente porque ele senta põe as perninhas dentro você sai dirigindo aqui né ó é bem legalzinho gente bem legal então eu acabei pegando pra ele mas foi isso gente esse foi os achadinhos aí que vocês viram né o caso do Vicente a perna dele ainda tá com aquela quelóide eu não achei que funcionou mas é o que eu falei estou indo pro Brasil ela já marcou a consulta de retorno né então né outra coisa diferente aí que eu vou quero falar umas curiosidades é isso gente que não existe consulta de retorno não que você não paga aqui a consulta de retorno ela é paga do mesmo jeito se você retornar no dia seguinte você é paga do mesmo jeito tá que não existe consulta de retorno mas enfim qualquer hora eu faço lá nos meus shorts de curiosidades sobre os Estados Unidos se você não assistiu nenhum dos meus shorts vai na aba shorts tem bastante coisas lá novidades que eu falo sobre os Estados Unidos testando algumas comidas e produtos e tal e então é isso gente então foi isso que aconteceu e quando ele for pro retorno aí eu vou ver o que a médica vai decidir fazer se ela vai fazer alguma coisa se ela não vai fazer alguma coisa se a gente vai né e é isso gente e hoje eu tô indo lá levar as crianças no aeroporto muito triste mas assim eu falei pro meu marido eu falei eu não quero ficar triste antes da hora eu deixo pra ficar na hora que tiver que ficar eu sei que eles voltam eu sei que eu tenho a guarda né assim a guarda não a guarda é compartilhada eu já falei mas eu tenho o direito de ter eles comigo a maior parte do ano mas de qualquer forma né agora que é férias que eles iam estar em casa que podia ficar comigo mais tempo a gente fazer coisa junto eles tem que ir mas é isso mas vida que segue eu vou aproveitar esse tempo que eles não estão aqui pra conseguir fazer mais artesanato pra conseguir fazer mais me ocupar mesmo o tempo que eu não tenho vou tentar me ocupar mais mas é isso pessoal não esquece de avaliar o vídeo não esquece de compartilhar né confere se a sua inscrição tá aí sininho de notificação tá ativado e a gente se vê no próximo vídeo tchau